Ah, silêncio. É tudo que não existe dentro da minha cabeça. Você já se sentiu um estranho pra você mesmo? Já se sentiu um estranho em qualquer lugar? Um mútil sonho de ser. Não apenas parecer, mas ser. Não sei por quanto tempo mais eu consigo conviver comigo. A vida ainda é estimulante. Apesar de nos enganar em todos os aspectos. Ninguém sabe o que é real ou não. O que é sincero ou não. Por que você fez aquilo? Ele parecia estar machucado. É questão de salto. Por que você quis ser ator? Isso só é importante no teatro. Minha salvação. Minha condenação. Troca! Você gostou? Não, eu só achei engraçado. Por que eu me importo tanto? É realmente importante não mentir? Dá pra viver livremente? Sem mentir? Inventar desculpas ou... Enlouquecer? Música Música